A acidente com vítima fatal em Coromandel, na tarde dessa segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Polícia recupera, em patrocínio, carga de café roubada em Ibiá. Morte na BR-365, técnica de enfermagem de 25 anos, e seu filho, um bebê de um mês, perderam a vida em acidente, na tarde dessa segunda-feira. Um acidente de moto tirou a vida de um homem de 49 anos, no começo da tarde dessa segunda-feira, em Coromandel. Quando a polícia militar chegou ao local, a equipe do SAMU já estava socorrendo o condutor da Honda CG-125. Segundo relatos de populares, ele foi encontrado desacordado em parada cardiorrespiratória, sendo socorrido por um cidadão que passava no local, o qual realizou a reanimação cardiopulmonar, e ele recobrou a consciência. A motocicleta veio a colidir na guia da calçada, tendo-se chocado contra uma cerca de arame, vendo o condutor a cair ao solo fora da via. O condutor e a passageira foram socorridos ao pronto-socorro municipal, mas o condutor da motocicleta não resistiu e veio a óbito. A passageira queixava dores, mas se encontrava estável, ficando em observação médica. A polícia militar prendeu oito pessoas na tarde desta segunda-feira, dia 19, suspeitas de participarem de um roubo de carga de café na cidade de Ibiá, no último domingo, dia 18. Criminosos renderam o motorista do caminhão, carregado de café, no posto Java, na cidade de Ibiá. Ele foi liberado nesta segunda-feira na cidade de Monte Carmelo. Após isso, ele acionou a polícia militar de Monte Carmelo informando sobre o roubo. Os militares levantaram informações de que a carga roubada se encontrava na região de Chapadão de Ferro e montaram uma operação que recuperou grande parte da carga roubada no local e outra parte do café que já estava no armazém de uma empresa de patrocínio. Logo no início das operações, foram presos três autores suspeitos de participação no roubo e, durante as diligências, mais cinco autores foram presos pelo crime de receptação e participação no transbordo e ocultação da carga. Um funcionário do armazém de café, localizado em patrocínio, foi preso por receber e armazenar 4.400 quilos do café roubado. Ao final dos trabalhos, a operação policial rendeu nove autores e apreendeu duas armas, munições de calibres diferentes, um coldre de pano, seis aparelhos celulares, um tablete de maconha e quatro veículos envolvidos na ação. A carreta trucada, carregada de café a granel com 27 toneladas, avaliada em aproximadamente R$ 400 mil, foi liberada para os proprietários. O cavalo mecânico foi recuperado. Uma técnica de enfermagem de 25 anos e o filho dela, de um mês de idade, morreram nessa segunda-feira em mais um acidente na BR-365, próximo a Patos de Minas. A batida envolveu dois veículos e deixou outras duas pessoas feridas. A informação foi que o veículo Fiat Siena seguia pela rodovia sentido Varjão de Minas, a Patos de Minas, quando a motorista perdeu o controle, rodou na pista e invadiu a contramão e foi atingida por uma Saveiro, que seguia sentido contrário. O motorista da Saveiro foi socorrido para o hospital regional, com fraturas na bacia e no membro superior. No veículo Fiat Siena, haviam três pessoas. Uma foi socorrida pelo SAMU para o hospital regional Antônio Dias. A mulher estava inconsciente, com trauma crânio encefálico grave e foi entubada. A motorista Larissa Martins Silva, de 25 anos, e o filho, de um mês, morreram no local. A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos para apurar a verdadeira causa do acidente. Se você quiser saber mais sobre as ocorrências policiais, você pode acessar os canais da Gerais FM nas redes sociais e no www.radiogeraisfm.com.br. Legenda Adriana Zanotto